Oi pessoal, estamos aqui com o lanchinho, como é que lanche feliz, que a gente tem certeza que o Coringa aqui mandou pra gente e esse lanchinho deve estar batizado, deve estar trollado, deve ter alguma coisa ruim nele porque a gente fez aquele bolo cheio de pimenta pro Coringa, ele ficou com uma mega dor de barriga que a gente viu um vídeo lá no canal do zap dele no banheiro gente, no banheiro então eu tenho certeza que esse lanche tá batizado e foi o Coringa que mandou então a gente perguntou pra vocês se vocês achavam que a gente devia usar esse lanche pra trollar o It a coisa pegar, dar pro It falando que foi o Coringa e ver o que acontece com o It, que eu acho que ele vai se dar mal e vocês concordaram, acharam que a gente tem que trollar o It então é isso que a gente vai fazer agora pessoal, vamos guardar esse lanche, deixar ele igualzinho e vamos trollar o It, tá bom pessoal? Vamos lá então gente, então o que nós pensamos em fazer né, eu tinha falado já no outro vídeo que a gente tinha que trollar o It porque ele jogou espuma na gente né, e eu tinha pensado em atrair ele com balões vermelhos eu acho que é uma boa né, porque o It gosta, todo mundo falou, várias pessoas comentaram falaram nos comentários que ele gosta de balão, que o balão não sei se é ponto fraco dele ou é mas sei que ele gosta de balão vermelho, então a gente pode pegar o balão vermelho e encher, sei lá, pra atrair né aliás, já vamos fazer isso, vamos lá que a gente procurar, deixa eu pegar a câmera pessoal, vamos lá então esses dias eu comprei balão vermelho porque eu achei que a gente ia precisar contra o It tá aqui ó, aqui ó ó, tem espuma também se a gente quiser trollar tem também o bonequinho do Coringa a gente não atraiu mais o Coringa né filha? isso é uma coisa que dá pra gente voltar a fazer ó vamos pegar esses balõezinhos deixa eu fechar aqui, cuidado tá bom filha pronto ó, a gente pode encher sei lá, o que que você acha? uns três balões né Isa? não precisa ser muitos aí a gente enche e sei o que a gente faz com esse lanche será que a gente só guarda ele? ou a gente coloca alguma coisa a mais? pra ter certeza né, vai que o lanche tá bom não foi o Coringa que deu a gente podia colocar alguma coisa né algum molho de pimenta é a pimenta do outro dia que a gente pôs né pimenta do reino também, pode ser então deixa eu ir lá, ó segura aqui filha vou deixar aqui ó gente, então eu vou lá encher de pimenta no sanduíche e vocês ficam aqui com a Isa tá? fiquem atentos pessoal olha a pimentina que eu vou colocar gente o It também vai provar dessa surpresinha né Isa? é, os dois vão ficar com dúvidas olha gente, deixa eu mostrar olha, até reembrulhei gente ó, coloquei pimenta dentro e olha, não parece novinho agora ó tá bem embrulhadinha né? sim a gente guardou em cada deixa eu olhar ui, minha batatinha quase virou e aqui só tá virada eu fingi que eu fingi que ela não tá virada só que eu que eu coloquei o pacotinho em cima disfarçou disfarçou o Deus já caiu toda a batata gente, ó o meu já tá no lanche normal mas ele vai achar se ele ver isso ele vai achar que caiu no meio do caminho ah, é verdade eu posso dar uma arrumadinha né gente ó eu vou disfarçar gente ó, se alguém for comer eu não faço isso em casa mas como eu tô fazendo pro It gente vamos colocar aqui ó pronto o It nem vai perceber né gente o que vocês acharam? vou colocar aqui vou colocar o canuchinho dele e o da noninha vou encaixar aqui deixa eu fechar e o que o Coringa fez com os brinquedinhos né? será que ele tirou? ah, com certeza né gente porque quando eu compro lá no McDonald's vem brinquedo ó então tá aqui ó os dois lanchinhos ai, tá um pouquinho sujo esse mas ele não vai nem perceber né é só gordura acho que é o da batatinha frita gente agora vamos encher os balões deixa eu ver deixa eu sentar aqui eu acho que pode ser uns três balões né gente a gente amarra aqui sei lá e amarra esses negocinhos aqui é verdade não é um balão muito grande acho que vou já aqui vocês acham será que tá muito pequeno? ai ó, mas tá vermelhinho ó achei que tá bom né eu tenho medo que ele estoura ele não é muito um balão muito grande se você encher muito ele vai estourar vai estourar no meu rosto gente ó é melhor não estourar né um tá pronto ui, como é que não sai correndo ui, tá tudo molhado gente ui, segura aqui vira eu seguro que ele tá querendo escapar ai gente ai, muita gente comentou que o Coringa tava ali atrás ó mas agora a gente fechou a janela tá pessoal até deixa eu mostrar pra vocês ali ó tá vendo? mas agora a janela tá fechada gente, ele tá muito tá demais né deixa eu ver e esse derrubou o balão a gente já pega cuida na cabeça filha pessoal, por isso que a gente tem certeza que foi o Coringa que mandou esse lanche pra gente né porque assim, por que ele ia estar espiando a gente? e pessoal, vocês viram o vídeo lá no zap? quem não viu, vai lá no canal do zap oficial gente, o Coringa tá muito engraçado no banheiro né filha? ai, acho que deu uma dor de barriga nele né ainda bem que deu certo na nossa armadilha né deu uma super dor de barriga pior que a gente trollou ele mas daí agora ele quer trollagem de novo né ele não desiste gente mas as nossas trollagens são melhores, não são? escrevam aí, vocês gostam das nossas trollagens? acabei de ter uma ideia o que vocês acham? qualquer ideia porque era bom se o It pensasse que o Coringa que trollou ele né que eles são amigos querem trollar a gente juntos mas se eles brigassem daí tipo, ia ficar mais fácil pra gente né tinha só o It de um lado o Coringa não precisava enfrentar os dois e daí a gente tinha que escrever sei lá, alguma cartinha do Coringa pro It ó, e daí eu peguei aqui o penal que eu acabei de ver ali na gaveta e a gente podia escrever sei lá, aqui na bexiga sabe? para o meu amigo It assinado o Coringa escreve de marcar texto verde é, mas eu acho que não vai marcar eu acho que tem que ser uma cartinha sei lá, uma pretinha eu vou escrever aqui ó ó, o que vocês acham? será que a letra do Coringa é assim? não sei, mas ela nem teve que conhecer a letra dele né eu não sei como é que ele é das duas pessoas ele não sabe nem desenhar imagina escrever é verdade gente que desenhar ele não sabe ele fica pedindo pra gente será que ele só sabe as letras do nome dele? assinado ah, o nome dele ele já escreveu gente de espuma vocês lembram desse vídeo? quem assistiu o que ele escreveu de espuma o nome dele só que ele não conseguiu escrever inteiro eu acho né foi lá na casa do Pedro tomara que ele saiba ler né Coringa né ó, assinado eu não sei se pra vocês estão ao contrário ou tá certo mas assinado Coringa eu acho que pra eles estão ao contrário pode ser pessoal então agora vamos lá fora ver se vai dar certo vamos ver se a gente vai conseguir atrair o Coringa o Coringa não o It né se a gente consegue atrair o It e se ele vai ficar bravo com o Coringa porque vai tá muito ruim apimentado vamos lá, vamos lá virar a câmera gente, vamos lá então ó, deixa eu abrir a porta aqui senão a gente vai conseguir segurar tudo aliás, deixa espiar se tá tudo certo ali, né deixa eu abrir aqui não tem ninguém, vamos lá já abri aqui já leva a pequena e as caixinhas que eu levo os balões vou levar as caixinhas não, eu consigo, ó leva os dois balões deixa eu ir na frente ah, pior que a gente vai ter que pegar a chave que aqui tá trancado e agora? vou deixar aqui, ó oi, que é o balão, filha deixa eu pegar a chave errada de cima o que aparece eu não quero ver isso deixa eu abrir aqui traz, filha, traz, filha traz as coisas abrindo ai meu Deus deixa eu ir aqui vai, abre vou colocar aqui ai meu Deus, que medo, gente aqui os balões deixa eu os balões sentar não volta parece desse jeito que você deixou assim, ó olha aqui, ó, gente dentro desse negocinho não sei se vai dar muito certo mas acho que assim tá bom, né mesmo se vai ele vai ver os balões voando e ele aparece mas deixa eu trancar bem o portão, gente pra gente ficar segura aqui dentro, né ó tá bem trancadinho vamos lá pra dentro, filha vamos apagar as luzes ui, essa Cindy ai meu Deus, não consigo apagar as luzes desse lado tô nervosa, gente tô nervosa pronto, pronto vem, filha vamos olhar por aqui ai, pessoal torce pra que dê certo vamos subir aqui no sofá vem, filha a gente vai abrir bem a pontinha aqui deixa eu enxergar alguma coisa acho que eu vou abrir uma janela deixa eu enxergar pronto, gente daqui acho que dá pra ver bem bem não sei se achar mas não deixa fechada a cortina não vai vir a gente, né bom, pessoal o link tá embaixo a gente tá aqui na sala esperando o cortina tá fechada e tá só a pontinha do celular então ele não vai vir a gente será que ele vai vir a gente? será que o Itchacoisa caiu na nossa armadilha? e será que ele vai comer e ficar bravo com o Roringa? se gostaram da nossa ideia não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein um beijo e se inscrever no canal, hein 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 e se inscrever no canal, hein